E aí Amor? Fala. Tudo bem? Você tá fazendo o quê? Nada. Nada? Nada? Não. Ô, porque de repente a gente podia aproveitar pra ter uma DR. O quê? Agora a gente podia aproveitar essa hora que a gente tem pra ajudar uma brigada aí. Tô entendendo, você fez alguma cagada? Não, não, não fiz nada não, é só porque em geral quando a gente briga é sempre uma hora de mais merda, né? Assim, uma hora que eu tô no bar bebendo ou então eu tô numa reunião de trabalho que eu tenho que ficar no WhatsApp olhando acaba perdendo a reunião. Agora, por exemplo, uma hora que a gente brigasse a gente não estaria perdendo nada. Então a gente podia aproveitar pra matar aí esse tempo morto e quem sabe a gente até evita uma briga futura. Entendi, mas Marcelo, não tenho nada pra brigar com você não. Mas você nunca tem amor, mas você sempre arranja. Arranja quando? Quando não pode. Agora pode. Então agora é uma hora perfeita pra o quê? Pra você inventar um motivo pra ficar putinha. Só briga com você quando você é babaca, né? É que por exemplo, amor, quando a gente tá, por exemplo, tá no meio de uma briga, tá? Aí eu falo uma coisa da minha mãe. De repente quando a gente fala disso, você já tem uns 40 minutos de briga. Então a gente podia aproveitar esses 40 minutos agora, ó. Ah, eu não tô afim de falar nada agora. Ó, é que sabe que minha família não gosta muito de você não, né? Eu adoro eles. Só que acho que a gente prefere a Marta. Marta, ótima pessoa. Ah, essa meia toda na cama que eu botei. Não tô nem aí. Eu ponho mesmo. Eu sou desses. Ah, as meias sujas na cama. Você vai limpar depois. Tá. Olha, eu desisto, viu? Luiz, eu tô indo. Vou... sei lá. Tem tempo eu vou ver o filme que eu tô louco pra ver. Começa agora daqui a 10 minutos. Você vai com quem? Não, eu vou sozinho. Ah, é bem desofeitil, né? Fazer programinha sozinha. Não é a primeira vez que você faz isso, não, tá? É a terceira vez essa semana. Você acha o quê? A última vez eu fui no banheiro... Vem cá, que tal... Que tal na quarta-feira? Você pode quarta-feira? Não, eu tenho que entregar relatório de marketing. Vai me tomar o dia todo. Tá, quinta eu posso de manhã. Pode de manhã quinta? Pode ser aí seis? Não, seis não, né, amor? É melhor hora de dormir. Nove? Onze? Onze? Onze tá na lista. É... É isso que eu tô falando. Domingo. Domingo é sempre ruim. Domingo não é um dia bom de brigar. Ah, sei lá. Tá bom de sábado quatro, então. Tá, eu posso. É claro que você pode. Jogo do Vasco. Foda-se o Vasco, né? Foda-se tudo que eu gosto. Foda-se o meu time. Foda-se o futebol. Foda-se. Vai sempre no dia que você quer. A gente vai sempre acabar marcando o dia.